Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje o sortudo foi eu, olha o que eu recebi de troco hoje pela manhã, tá? Vou mostrar o que está por trás dessa moedinha aqui de um real do ano de 2008. Mas antes quero dar as boas-vindas a todos vocês ao canal Relíquias Históricas, que agrega e soma, além de numismática, é também canal de finanças, de economia, de informação, canal da propaganda, do marketing digital, do merchandising. E, finalizando essa equação, o resultado é agora o canal das promoções através dos links da Amazon Maior Empresa de Vendas do Mundo. Não perca as ofertas e promoções num link exclusivo que eu deixo nas descrições do canal, mas só vale nos meus links, certo pessoal? Então vamos a essa moedinha de um real de 2008. Mas antes queria mostrar outra coisa que o rapaz lá me deu hoje de manhã cedo. Umas relíquias aqui, olha só, 20 moedinhas de um centavo, todas em boas condições, tá vendo? São relíquias hoje em dia, 20 moedinhas, só que no meio dessas moedinhas eu procurei, tá? Não tinha nenhuma, nem de 98, nem de 99, nem de 2000. Tudo de 2001, 2002, 2003, 2004. Eu estava procurando uma de 98, 99, 2000, que está faltando aí para muita gente, eu não encontrei. Mas tudo bem, ossos do ofício. Então vamos aqui a moedinha de um real de 2008, deixa eu puxar aqui. É o que eu falo sempre, muita gente reclama, ah, eu não acho moedinha assim, ah, eu não acho moedinha assado. Aí a pessoa pega a moeda e joga no bolso. Aí na primeira coisa que vai fazer, desfaz da moeda. Aí não percebe, olha só isso aqui. Muita gente nem vai perceber isso aqui, ó. Vou girar a moeda devagarzinho aqui, ó. Sem parar, sem quebra, sem corte. Às vezes a pessoa corta o vídeo, para, muda a fala, mas ó, direto. O que vocês perceberam nessa moeda aqui, pessoal? Alguém percebeu alguma coisa? Olha só. Ninguém percebeu nada? Moeda de 2008. Então eu vou mostrar uma outra. Então agora aqui é duas moedas de 2008. Então tá, presta atenção, ó. Vou girar uma devagarzinho, ó. Sem corte de imagem, sem corte na fala aqui, ó. Tá vendo? Aí ficou de cabeça para cima. Certo? Agora essa aqui também, ó. Vou ir falando para vocês perceberem que não tem corte na imagem, não tem corte na fala, não tem corte em nada aqui, ó. Ó. Ok? Uma das duas está errada, né? Então, mais uma vez. Olha lá, as duas ficam iguais. Então, ó. Essa aqui, pessoal, é a moeda normal. Essa aqui é a moeda normal, certo? Essa aqui é a moeda reverso invertido. Tá? Essa aqui é a moeda valiosa, tá vendo? Mais uma vez, girar devagarzinho, ó. Ó. Viu? Uma de cabeça para cima. Essa aqui é a moeda normal. Essa aqui é a moeda reverso invertido, que eu peguei hoje de manhã cedo num troquinho de pão. Certo? Não é fácil. É a segunda moeda que eu consigo esse ano, reverso invertido. Tá? Segunda moeda. Então, o que? Outubro? 26 de outubro. 27 de outubro. A moeda está até bonita. Por isso que ela ficou guardada, né? A moeda está excelente. Por 2008, né? Era para estar bem mais gasta. A moedinha está em boas condições, tá vendo? Mas é praticamente aí soberba. Então, vamos ver quanto vale uma moedinha dessa aqui. Vamos lá? Até marquei aqui na caneta. Deixa eu tentar diminuir aqui. 2008, um real, reverso invertido, olha lá. 80 reais MVC, vale 100. A minha soberba é 150, uma flor de cunho. Ok? Um realzinho que vale 100 reais, tá vendo? Me dei bem. Mas você também pode se dar bem. Só ficar de olho no troco. Além dessa moeda de um real de 2008, né? Eu tinha pegado outra invertida. Além dessa moeda, acho que foi em fevereiro. Peguei aquela de 10 centavos da FAO de 95, né? Peguei também, foi no ano passado, no final do ano passado em Goiás, moeda de DH. Esse ano, peguei também, antes de ir pra Minas Gerais, a moeda da bandeira, bem esbagaçada, bem gasta, né? E lá em Minas, no galho, também peguei uma moeda de DH, bem velhinha. Mostrei lá, assim que eu cheguei lá, fiz um galho pra lá, peguei a moeda, mostrei lá. Então, gente, tem muita moeda em circulação. Teve um amigo que o ano passado pegou a moeda de 5, 50 centavos, sim, zero, também, num troco lá de uma quitanda lá. Um amigo de São Paulo pegou a da bandeira no pedágio. Eu sempre lembro dele, que ele falou que ficou pulando no carro, a mulher ficou, ué, tá ficando maluco, amigo. Então, a gente trabalha com moedinha, a gente fica muito feliz quando encontra uma moedinha desse estado, assim, ó. Porque não é fácil encontrar uma moedinha, realmente tem pessoas que eu vejo e não acho, é muito difícil. A gente olha, olha, aí quando você menos espera, acontece, você pega uma moedinha, de sorte. Então, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça de ir lá no link, na descrição, pegar os links de compra da Amazon, tá? Sempre no meu link, você vai encontrar as promoções. E também, mais abaixo, tem o link do meu novo canal Memórias Históricas. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente, deixe seu comentário e sua ideia. Obrigado a todos.